Música Quem trabalha aqui do lado de fora da mina, céu aberto, sabe que precisa tomar cuidado. Prestar a máxima atenção é importante, mas não basta. Para você fazer o serviço com segurança, os EPIs, equipamentos de proteção individual, não podem ficar de fora. E é sobre eles que a gente vai falar hoje. Neste episódio você vai ver os tipos de EPIs e como esses equipamentos devem ser usados para proteger o trabalhador dos pés à cabeça. Música Óculos, calçado de segurança, luvas, capacete com jugular, protetor auricular e colete refletivo. Esses são só alguns dos itens de segurança que não podem faltar no trabalho em uma mina. Além de obrigatórios, esses equipamentos são definidos de acordo com a sua atividade e obedecem a normas específicas que testam e certificam a eficiência do EPI. Mas não é só usar os EPIs não, hein? É preciso passar por um treinamento obrigatório específico para cada equipamento, para usá-lo corretamente. Só assim ele vai ser a garantia da sua segurança. O controle é feito assim. O trabalhador assina uma ficha de entrega de EPIs e confirma o recebimento e a devolução dos equipamentos. Nesta ficha, é obrigatória a colocação do certificado de aprovação e a data de recebimento e devolução, de acordo com o estabelecido pela empresa. Se os EPIs estiverem danificados, isso também deve ser informado. Cada função ou atividade exige um EPI específico. E o que determina qual equipamento de segurança vai ser necessário é a avaliação dos riscos ambientais. Essa avaliação é que vai indicar qual EPI é necessário para cada atividade e qual procedimento a ser seguido, de acordo com o que foi estabelecido pelo SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho da empresa, ou pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes em Mineração, a CIPAMIN. Mas, afinal de contas, quais os tipos de EPIs e como eles devem ser usados? Primeiro, a parte mais sensível, a cabeça. Capacete de segurança com jugular é obrigatório em todo o trabalho a céu aberto aqui na mina. Em algumas atividades, é necessário o uso de protetor facial para proteger seu rosto. Quem trabalha com soldagem e no corte ao arco elétrico deve usar a máscara para soldador. Já os óculos de segurança protegem a sua visão de partículas em suspensão, como poeira, respingos de líquidos e outros materiais. Cabeça e rosto protegidos, vamos cuidar das mãos e dos braços. E não é frescura não, hein? Luvas e mangas de proteção, assim como cremes protetores, são importantes. Mas, quando no trabalho há exposição ao sol, as vestimentas devem ser sempre de manga comprida, para proteção contra radiação solar. Simples assim. Ou seja, quem usa está protegido. Ok, já falamos sobre os cuidados com a parte superior do corpo. E na parte de baixo, nas pernas e nos pés, como usar os EPIs? Para os pés, nós temos os calçados de segurança, que são resistentes e impermeáveis. Com eles, você pode andar sem medo de derrapar. E também você mantém os seus pés sempre secos e protegidos das umidades. E também tem a opção da perneira. Exatamente. Em algumas situações, é fornecido um EPI específico para a proteção das pernas. Que, nesse caso, como você mesmo lembrou, as perneiras. Quais situações a perneira tem que ser utilizada? Em situações específicas, como no caso, onde ele adentra em áreas onde existe risco de animais peçonhetos ou riscos de batidas contra as suas pernas. Quando o trabalho é feito a mais de 2 metros de altura, o trabalhador tem que redobrar a atenção. É aí que outros equipamentos têm que ser usados, como o cinto de segurança. Se a tarefa é com qualquer tipo de andaime ou subindo e descendo escadas, usamos um trava-queda acoplado ao cinto de segurança. E esse cinto também é ligado a um cabo de segurança. A cadeira suspensa ou uma plataforma de trabalho aéreo também podem ser utilizadas. Mas sempre com o cinto de segurança ancorado. Viu como é simples ficar fora de perigo? Então já sabe, nada de improviso. Se o nível do ruído for superior ao permitido, os trabalhadores têm que usar o protetor auricular. Mas não pode sair usando qualquer um. É necessário fazer a avaliação do nível de ruído no ambiente, para determinar qual tipo de proteção auditiva ideal. E para a avaliação ser feita, usa-se o dosímetro junto ao corpo do trabalhador, para medir o nível de ruído em decibéis. Tudo para garantir que o trabalhador preserve sempre sua audição. Os EPIs são para o corpo todo. E para cada atividade ou cada ambiente onde o trabalho for feito, o tipo de EPI também muda. Se o local tem poeira, materiais tóxicos, gases, tudo isso influencia na avaliação de risco para determinar qual o tipo ideal de respirador que o trabalhador deve usar. E atenção! Para o respirador se encaixar bem no rosto, garantindo a pureza do ar, a barba tem que estar sempre bem feita. Em locais onde o teor de oxigênio for inferior a 18% em volume, os dispositivos de isolamento entram em cena. E lembre-se, o nosso combustível é o oxigênio, e ele precisa estar limpo para não prejudicar a nossa saúde. Os aventais, jaquetas e capas também não podem faltar na proteção em algumas atividades na mina. E sempre que tiver qualquer problema, se perceber algum defeito neles, ou até mesmo se precisar trocar, informe ao seu líder imediato. Hoje a gente viu! Para cada parte do corpo existe um EPI que garante a sua proteção. Cabeça, olhos, audição, rosto, vias respiratórias, mãos, braços, pés. Tudo deve estar devidamente protegido para o trabalho. Respiradores, óculos, calçado de segurança, luvas e capacete não podem faltar na execução das tarefas. Para trabalhos em alturas superiores a 2 metros, o trava-queda e o cinto de segurança são indispensáveis. E quando o ruído é superior ao permitido, o trabalhador deve usar protetores auriculares. Fazer o seu trabalho bem feito não é o suficiente para garantir a sua segurança. Para ficar seguro sempre, você precisa usar os EPIs de forma correta. Não é só porque a lei te obriga a usar. É porque a vida e a saúde de todos serão preservadas. E lembre-se, cada um faz a sua parte para o benefício ser geral. Bom trabalho para você e até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti